Só segure a minha mão um pouco e feche a porta quando sair Só me deixe aqui Porque eu cansei de tentar entender Eu queria que suas palavras pudessem de fato mudar O que eu não consigo apagar O que virou a minha cicatriz, não sei Quando foi que perdemos a cor? Quando foi que acabou? Pedi ao tempo pra te ter pra mim Mas não sei se vai adiantar Há tanta coisa por falar Parem o tempo só pra esquecer O vazio que eu sei está por vir Como eu posso sentir saudade com você Aqui Só afaste o cabelo do meu rosto quando eu começar a chorar Não quero mais conversar Eu só quero te lembrar assim Quem me dera que o seu abraço pudesse de fato mudar O que eu não consigo apagar O que virou a minha cicatriz, não sei Quando foi que perdeu a minha cicatriz, não sei se vai adiantar Há tanta coisa por falar Há tanta coisa por falar Parem o tempo só pra esquecer O vazio que eu não consigo apagar O vazio que eu sei está por vir Como eu posso sentir saudade Depois de tanto tempo é difícil te ver Difícil respirar no mesmo ar que você Eu nunca mais vou esquecer Eu nunca mais vou esquecer Você me olha chorando e segura a minha mão Voou até aqui pra me pedir perdão Eu não tenho nada a dizer É a última vez que eu vou te ver